o que é que tá falando aqui de um bug no item da jungle galera vamos ver se vamos ver se se bugue a caça e o time da jungle com bug qual bug e também vai te dar vamos tá fazendo que dá vamos brincar primeiro já no ione que é pra começar bem vamos ganhar ganhar agora ficou bugado foi meus comandos galera continuar bugado assim seu comando em jogo só tá aparecendo um botão de ataque não tá bota aparecendo de foco quando acontecer isso é só você abrir configurar e fechar de novo falar já apareceu tá vendo é um bug que até hoje nunca sentaram e adivinha que essa parada é a nossa maligia irmã se tivesse ido lá dá pra matar aquele cara em é que você estaca mesmo sem ter o item da django que conversa é essa cara então o produto da django não é a cada que eu não estou estacando aqui ainda o que o bumbum não cara vai começar esta aqui agora pegar o seu facado lá falar com os estados que tem que estar Na verdade, o problema é que na atualização é algo que não é tão acessível, assim. Deveria ser mais. Pouco acessível. O Jassakura agora foi... Tem sim, cara. Era pra pegar o Yorn, cara. Vacilei. Eu vou pegar o Yorn agora. Caramba, eu fui sozinho. Mataram, 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 mataram. Aqui, moleque. Aqui, moleque. Leva lá a torre, pô. O Jassakura agora foi o Jassakura. Vai, vai, bate. Vai, bate. Ah, vai se lascar, cara. Um ano pra chegar é bater vacilona. Olha a torre como ficou, cara. Eu não pensei... Não, vamos levar a torre em vez de pegar o Dragon agora. Vai ficar safe e tal, vai ser bom pra gente. agora eu me lasquei, cara sem life pra acontecer esse dragon tomara que reseta, tomara que reseta entrou uma farmando era pra ela vir direto, ela avançou lá pra frente não sei pra que, cara, era só levar a torre logo é claro morri, mas deu bom, leva a torre, vai avali até o quilo ainda, vai quilo dá um tiro lá, cara ae, glória a Deus corre agora, corre só segura a torre agora, meu querido pronto tem que pegar o dragon agora o zanis vai tentar avançar a lane, não ele tá indo já em direção o dragon só avançou a lane e tá indo em direção o dragon vem maganga, vem maganga ele é o cauta de quem, rapaz? eu me auto o que, rapaz? repita aí bora, bora pegar o dragon, pegar o dragon jeff se auto o que, rapaz? cauterou não sei nem o que é isso, pai fator o dedo esse é muito importante o blue já vai aparecer aqui, cara ela apareceu agora é só vale que não vacilar pra não perder a torre dela o que se auto que alterou cadê o auto que alterou? que eu não tô vendo tem o fator dedo, meu fio tem o fator dedo é a verdade não minto se auto o que mesmo? cheguei na hora certa, hein, Bino carai, Bino fala sério se não cheguei na hora certa bonitamente, pai eu sei droga, ele já tava longe, velho o menino é ligeiro, viu bora pegar aqui embaixo o nerf do killer não fez muita diferença sabe que o nerf nele não tirou ele do meta, tá ligado? manteve forte deixa o jogo se estender não pra você ver, hein não, não vai se estender não finalizar rápido sabe que eu vou deixar ele pegar a stack? só se eu for maluco eu ia pular um Ione mas não teve espaço o dragon tá surgindo já vamos lá vem, 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 vem dois contra um, pai na verdade é o tipo pra cima deles tem um illuminate atrás de tu, velho mande ele se lascar bora rápido, meu filho já vi ali vou farmar, vou farmar, vou farmar ele game bom pra gente sete minutos de jogo as primeiras torres de cada lane caíram tá excelente eu só preciso pegar meu nível 15 logo então bora farmar, galera vamos focar em farmar agora boa 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 eu vou aqui na 73 deu bom, deu bom, deu bom boa, 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 boa eu não vou me arriscar muito nele não, galera só na maciota aqui fazendo ele recuar antes de avançar deixa eu pegar logo esse blue aqui, cara pronto o call tá no exames tem que continuar, cara não deu não não você é burro, cara que loucura acabou o jogo é isso jogou bem de florentino quadra kill ou pinta kill quadra kill, não foi? humilhado pensei que foi mega kill mega kill já pensou? ia ganhar um skin o bino, cara ele fez quadra kill, velho meu amigo do céu ele fez quadra kill quase que ele faz um penta se ele fizesse um penta agora, hein, cara caralho se ele fizesse um penta ganhava um skin, viado ih, acabou a água galera, lembrando quem jogar comigo ou jogar contra fizer um penta kill olha lá, MVP, cara florentino gfc auto calterou foi é o que falaram gfc auto calterou que é isso mereceu um pp, hein, pai o cabino jogou muito quase fez um penta, velho dando aula dando aula, velho fez quadra kill, velho olha lá 13 assistências, velho foi penta, men foi não, pô ele fez quadra kill, velho tá aí, galera partidinha com o Kriknack essa foi a build utilizada aí essa partida vai pro nosso canal no YouTube também então nosso editor aí dá aquela caprichada aí beleza, meu fio tá aí, nice partida com o Kriknack